E de acordo com o relatório de tendências para o próximo ano, 92% das famílias já tem planos de viagem. Vamos conhecer agora qual o perfil de viagem dos moçoroenses. A pesquisa ouviu mais de 8 mil viajantes entre 12 e 26 de outubro deste ano. Dos entrevistados, 69% afirmaram tendência a visitar um destino nunca visto antes. De preferência, locais que permitem uma maior aproximação com a natureza. 57% afirmaram preferir visitar um destino ao ar livre do que urbano. E mais, 92% das famílias brasileiras já tem planos de viagem para 2021. Nesta agência, em Mossoró, a procura por viagens ganhou embalo no último mês. As pessoas estão aumentando o volume de viagens. Inclusive, a gente no último mês teve um aumento considerável no fluxo de pessoas que compraram pacotes de viagens. A Black Friday ajudou bastante. Pessoas que marcaram viagens até junho do ano que vem, agosto. Então, assim, está bem diversificado. Porém, as pessoas ainda estão bem dentro das viagens nacionais. E como você pode ver, em meio à pandemia, o perfil do viajante mudou. Inclusive, os destinos mais procurados estão na porta de casa. Os queridinhos ainda são os regionais, que isso me agrada bastante, né? O nosso estado, a nossa terra. Então, Pipa, São Miguel do Gostoso, Galinhos, Natal, por incrível que pareça, está sendo bem procurado, porque agora está com um novo posicionamento, alguns equipamentos no modo de alimentação ao inclusive, isso tem atraído. E tem gente comprando já para o meio do ano de 2021. Estão voltando a aproveitar as oportunidades, porque a gente sempre falou muito aqui. As pessoas viajam hoje muito mais por oportunidade do que preferência de um destino específico. Aquele destino está com um valor mais acessível, mais atrativo, então vamos para aquele destino. É bem isso.